Olá e bem-vindos a mais um Bailinho Português, novamente no Vem Comigo na Siri TV. E cá estamos esta semana para continuar com a nossa reportagem da imagem, ou seja, da visita da imagem peregrina ao Canadá. E damos continuação à nossa reportagem com visitas a três paróquias da nossa comunidade, onde foi recebida por milhares de pessoas, nomeadamente na Igreja de Cristo Rei nessa saga, onde também decorreu a precisão das velas e vamos também depois passar pela Igreja de Nossa Senhora de Vátima, onde mais uma vez foram milhares de pessoas ali presentes, com muitas lágrimas e flores. E depois terminamos com a nossa reportagem desta semana na Igreja de Santa Maria, em Toronto, onde não seria também exceção. Milhares de pessoas a receberam com aplausos de braços abertos, com muitos pedidos também e muitas lágrimas. Vamos! Santa Maria Sempre quando a força me faltava e me enchia de pranto Sempre quando as horas mais chegavam e a noite arrefecia Nunca tive frio porque me davas O calor divino do teu manto E ainda hoje tu nunca me faltas Santa Maria Por isso digo Santa Maria Muito obrigado Por tudo aquilo Que me tens dado Na vida Santa Maria E o que me dás ainda Por isso canto Santa Maria Eu te agradeço Todos os dias E não me esqueço Senhora Do que me deste vida fora Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Sempre que a sorte me abandonava E vinha o desalento Sempre que o desespero chegava E eu quase sucumbia Eu nunca caí Eu nunca caí Tu me ajudavas Levando o meu tormento Trazendo-me alento Santa Maria Santa Maria Santa Maria Já me deste tanto, tanto Que não chega um obrigado Por isso te dou O meu corpo e alma E a voz que me alumia Vou trazer teu nome no meu canto Para me sentir mais inspirado Quando eu te der graças cantando Santa Maria Por isso digo Santa Maria Muito obrigado Por tudo aquilo Que me tens dado Na vida E o que me dás ainda Por isso canto Santa Maria Eu te agradeço Todos os dias Todos os dias E não me esqueço Senhora Do que me deste Vida fora Por isso digo Santa Maria Muito obrigado Por tudo aquilo Que me tens dado Na vida E o que me dás E o que me dás ainda Por isso canto Santa Maria Eu te agradeço Eu te agradeço Todos os dias E não me esqueço E como viram pelas imagens Foi grande emoção Que foi vivida durante Estas últimas semanas Com a visita da imagem Peregrina Que vai continuar De certeza Durante a passagem Da imagem Peregrina Por mais paróquias Da nossa comunidade Seja no Ontário Como também Em Monterreal O bailinho português Volta na próxima semana Com mais imagens E mais eventos Da nossa comunidade Nomeadamente Da festa Da pequena Maria Uma menina portuguesa Da nossa comunidade Que está a combater Ela assumia O bailinho português Esteve presente Na sua festa De ingressão de fundos E pedimos Que continue a ajudar Esta menina Esta menina Bem portuguesa A todos Até lá Fiquem bem